Música Alô Alessandra, alô pessoal do Mobilidade e Turismo, do programa Enquanto Marcado. Alessandra, como é que você vai nesse isolamento social, se cuidando? Espero que sim, espero que você esteja bem. Alessandra, e com relação às suas bicicletas? A gente percebe que você tem uma variedade muito interessante, inclusive bicicletas motorizadas. Fale um pouco dessa variedade das bicicletas. Forte abraço a você, fique bem. Oi Márcio, tudo bem? Graças a Deus. Olá pessoal, espero que todos estejam bem dentro da medida do possível, neste quadro inusitado que estamos vivendo, mas creio que logo tudo isso passará. Estamos em isolamento, continuamos em isolamento, acredito que seja um tempo necessário, importante, um ato de amor, de respeito não só às nossas vidas, como à vida do próximo, principalmente aqueles que estão na linha de frente no hospital, aqueles que estão nos atendendo no supermercado, nas farmácias. Então, eu acredito que seja um momento da gente demonstrar também uma forma de amor. Em relação às bikes, temos sim, nós temos uma variedade e assim entraremos mais novidades ainda para a cidade, para a região. Nós iniciamos, para quem não conhece, nós fazemos a locação de bicicletas. Nós temos, quando falo em variedade, nós iniciamos com os triciclos, lançamos no Brasil High de maio de 2018, nós trouxemos os triciclos e os triciclos é muito gostoso de ver, porque assim, muita família unida, passeando, pedalando junto, os amigos, às vezes saem da universidade no final da tarde, acabaram os estudos, vêm pedalar um pouquinho com a gente, tem namorados, tem amigos, tem irmãos, então é bem gostoso, o triciclo une bastante e era esse nosso objetivo, sabe? Não só trazer o lazer para as pessoas, mas que elas pudessem desfrutar um pouco dessa união também de estar junto novamente, ainda mais esse momento aqui que a gente está vivendo, isolamento, que infelizmente às vezes a gente precisa ficar afastada das pessoas, não pode dar aquele abraço, né? De aquele apeto que nós gostamos. Então, o triciclo veio a favorecer isso e acredito que logo que passar todo esse momento difícil aí, nós poderemos estar juntos novamente, desfrutando, vendo as pessoas, as famílias unidas, os amigos, casais, as pessoas também que não tenham uma companhia no momento para poder vir, eles queiram pedalar sozinhas, nós temos também monitores que acompanham, então não vai deixar de pedalar, creio que logo estaremos novamente pedalando com os triciclos, né? Após o lançamento dos triciclos, vieram alguns questionamentos em relação, ah, mas o triciclo para uma cidade de subidas, descida, eu falava, calma pessoal, que logo, logo teremos mais novidades, né? Que isso já estava no nosso planejamento, né? É um estudo que nós vínhamos fazendo já há um bom tempo, e nossas viagens no exterior também, em São Paulo já estava iniciando também esse movimento, diante dessa questão global de poluição, a preocupação com o meio ambiente, essa questão do trânsito que hoje, principalmente nas grandes capitais, onde nós vamos, o trânsito realmente dificulta o dia a dia, nós perdemos muito tempo de nossa vida no trânsito, a questão da saúde, do lazer, Então, nós apresentamos em março de 2019, nós apresentamos mais uma alternativa de transporte na cidade, que seriam as bicicletas elétricas. Em relação aos planos da locação, nós temos planos diferentes para cada necessidade também, temos planos individuais e planos corporativos, caso você seja uma empresa e esteja interessado em fornecer ao seu funcionário uma nova forma de ir para o trabalho, uma maneira sustentável e econômica, pode entrar em contato conosco, que nós temos também um plano corporativo para você, empresa. Então, fica aqui, nosso muito obrigado a todos vocês, creio que tudo isso logo passará e nós venceremos juntos mais uma vez essa batalha.